A reventa a bolha, 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 a reventa a bolha. Sim, só uma vez funciona. Sim, sim, sim. Mas não funciona. É fundamental porque hoje trata-se de profissões. Ah, pois é. Hoje são profissões e já tenho aqui os papelinhos à minha frente. Sim, porque nós preparamos tudo aqui, eu e o Vasco, antes de chegar. O César pede sempre profissões em que basicamente a profissão seja uma profissão em que a pessoa se mexa e haja ação. Tenha ação. E ele diz-me sempre, quando vê os papéis à frente, este mexe-se. Exato. Este mexe-se ou não. Vamos lá saber agora. Vamos ver. Então, a primeira profissão é piloto de Fórmula 1. Não estava a perceber o que era isto. Piloto de Fórmula 1, muito bem. Depois passa para... Piloto de Fórmula 1, vá, mexe-se mais ou menos. Ah, mexe-se e depressa. É a velocidade. Depois canalizador. Mexe. E depois... Eu precisava hoje da adolescista. Empregado de mesa. Estamos bem? Está bom. Piloto de Fórmula 1, estamos bem. Canalizador, empregado de mesa, por esta ordem. Volta piloto de Fórmula 1, canalizador, empregado de mesa. Luísa, faz a pergunta ao piloto? Faço. 1, 2, 3. Então diga lá, qual é o seu herói? Olha, eu não posso fugir ao ir tão seno. Não posso fugir. É nele que eu penso cada vez que faço uma corrida e é nele que eu me preparo. Tenho um aquecimento prévio que eu faço normalmente antes de ir para a canalização e depois vou à minha vida. Agora, há problemas mais chatos, há problemas... Olhe, no outro dia um rapaz ficou sem água quente. Disse que era do disjuntor, do disjuntor e não era. Por exemplo, eu fui lá à casa dele, eu vou ao domicílio e chego lá à casa dele e digo assim, onde é que é a mesa para servir? Ah, faz catering. Faz catering também. O senhor disse, ah, é na sala, só que a cozinha, muito a longe da sala, um gajo está andando lá, vão lá a pôr, vão lá a pôr, toco umas 16 voltas. Mas que prova era essa? Era uma prova de resistência? Era Monza, Monza, circuito de Monza, Monza, Monza. Não era de resistência, mas são 16 voltas, 16 voltas e agora no final... Ah, não era Beethoven. Não era Beethoven. Não era Beethoven. E eu já tive um acidente. E em segundo lugar, e eu digo assim, em segundo lugar, água quente, em primeiro lugar, água fria. E o senhor disse, não, mas eu queria ao contrário, em primeiro lugar, água quente. Ah, primeiro queria que se fosse água quente, depois água fria. Sim, aquilo é uma torneira misturadora, eu pego num alicate, e pego nos guardanapos com alicate e ponho na mesa. Ah, é que é um alicate especial, não é? Não é higiênico pegar nos guardanapos com a mão. Mas com alicate original, é? Sim, um alicate, sim, e ponho em cima. E depois ponho a mesa normalmente, ponho o garfo do lado esquerdo, a faga do lado direito, o copo à frente, sempre um copo à frente, porque eu bebo, eu, dou uma volta, bebo um copo, dou uma volta, bebo um copo. Mas bebo álcool. Bebo álcool, bebo, 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 porque não há operação stop na Forlão, não recebe. Mas você tem que ser um exemplo, as crianças adoram. Meu amigo, mas as crianças não veem, porque isto não dá na televisão. Um gajo está no meio do tubo e isto não dá na televisão. Tem nada, acha que devia dar na televisão? Que analisação? Acha que devia dar na televisão? Acho que sim, porque eu já tive, olha, ainda no outro dia, há uma torneira que começa a esquechar, e água por todo lado. Aquilo era água por todo lado. E eu digo assim, epá, espera aí, que isto não pode ser. Mete um bocado de desperdício a fazer de guardanapo. Normalmente, a pessoa, quando eu não tenho guardanapos, não é, porque o desperdício é novo, percebe? Quando eu não tenho guardanapos, ponho um bocadinho de desperdício. A pessoa sentou-se e eu digo, então o que é que vai ser? Ah, de entrada queremos uns camarões tigre e tal. Eu fui buscar uns camarões tigre e quando eu volto já tinham passado 3 gais à minha frente. Isto na boxe. E eu digo assim, epá, pego no carro outra vez. Primeira, segunda, terceira, torneira a arranjar. Arranjo a terceira torneira, apá, aquilo não deita água sequer, nem uma pinguinha de água. E diz a senhora, ah, mas eu queria água, não, beba vinho, que é melhor beber vinho. Mete vinho em uma copa, aquilo entorna-se tudo outra vez, porque eu dei uma curva mais apertada, vai tudo para o chão. Apá, fui à boxe outra vez, tinha dois furos. Dois furos, sim, na canalização, tivemos de meter um bocado de pastéis de bacalhau no prato de cada um para entreter para a pessoa ir comendo. Diz-me a senhora assim, ah, e agora o que é que eu faço? Sei lá, eu estou dentro do carro, você é que sabe. Por causa de agitar a bandeira. Quando eu vejo a bandeira aos quadrados, eu digo, é a última volta, é a última volta, é a última volta que a água dava até sair da torneira. E eu aperto um bocadinho mais a torneira e eu digo, pum, e eu digo, o que é que foi isto? Foi a rolha a saltar de champanhe. Sabes, eu preocupo-me contigo e eu acho que tu um dia vais entrar num loop, não vais conseguir sair disto. Vai acabar a edição do pentabolha. Vê-se uma veia na tua peça. Isso nos segundos finais do reventar a bolha. Isso se chama de reventar a bolha não é por causa. Um dia vai reventar, um dia vai ficar aprisionado. Aquilo já tinha entrado num ritmo, porque já era o champanhe que já dava para o piloto da Fórmula 1 também. Sim, sim, sim. Olha, pois dava. Dava, sim senhor. Pois dava. Eu só vou pensar que ia ser o propósito. Não, foste mais rápida do que eu. Há muita gente que depois diz, ah, Vaz, não sejas mau processo, arrebenta. Não que não carregues na buzina com tanta velocidade. Mas tu é que és assim. Pois é, amigo. É verdade. Temos que explicar isso. Normalmente, quanto mais vertiginoso é, mais as pessoas acham piada. Porque a rapidez com que se troca, se demorar mais tempo, não vai funcionar tão bem. Portanto, o Vasco não está aqui para me prejudicar. Eu gosto muito do César. Eles são amiguinhos. Somos amiguinhos. Somos BFF. Mas há pessoas que dizem isso, dizem que é. Sim, sim. Ele anda a carregadas de uma vez. A querer ouvir a história de uma das personagens. É que não dá tempo para depois perceber a história de vida. Eu gostaria de saber mais sobre o canalizador. Por exemplo. É um mundo que me fascina. Exato. Por que é que ele é canalizador? Era porque o pai já era canalizador? Onde é que está a pathos? Onde é que está a catarse do canalizador? Dá-lhe, dá-lhe. Mas é mesmo assim, é mesmo assim.